Passei uma vida inteira estudando as emoções, procurando métodos e técnicas, o que hoje se tornou a minha principal especialidade. Já deu pra ver que eu amo falar desse assunto. A ponto de eu saber, inclusive, a frequência que as pessoas estão vibrando apenas ao chegarem perto de mim. Hoje você vai aprender definitivamente em que frequência vibra esse caos que você se meteu. Qual a frequência da escassez? Sim, a pobreza tem endereço emocional. Basta vibrar na pobreza e você pode perder tudo o que construiu uma vida inteira. Mas qual será a frequência exata pra sair do caos? Qual a frequência da riqueza? Qual a frequência da felicidade? A frequência da sua alma gêmea, do emprego dos sonhos, daquela promoção que você tanto almeja? Será que existe a frequência do milagre? Sim, existe. Existe uma frequência pra tudo, porque tudo no universo, conforme o que você aprendeu até agora, é vibração, ressonância, energia e atração, como o Tesla deixou decretado para o mundo. Ao destravar mais esse cadeado e soltar as amarras de energia, você vai entrar no fluxo quântico do universo e viver a experiência mais significativa do mundo. Vai experimentar a essência do amor, encontrar a paz interior e alcançar definitivamente o estado de abundância no universo. No último vídeo, olha tudo o que aprendemos juntos. Você aprendeu o que você está fazendo de errado. Por que que com você nada dá certo? Então, olha aqui. Se você chegou aqui e você não assistiu os dois primeiros vídeos, faça isso agora, pois eu garanto que só você sabendo os primeiros dois cadeados, a sua vida jamais será a mesma. E agora chegou o seu momento histórico de se libertar pra sempre, compreendendo quais são as vibrações que você tem emitido ao universo e o que você precisa fazer para vibrar na frequência que você deseja. Eu não aceitava o fato do seu mãe daquela criatura, né? Eu chamava ele assim, criatura. Eu tentava todos os dias imaginar de que forma eu pudesse acabar com a minha vida. Não me amava e tudo o que eu desejava era deixar de existir. Eu me considerava um fracasso de minha mãe. Tudo o que eu fazia chegava até um determinado ponto e dali eu não passava. Ela me tirou de um casamento fracassado. Eu vivia os meus dias sem grandes expectativas, sem grandes ambições. Eu estava no YouTube, assistindo um vídeo e no intervalo desse vídeo apareceu a Helaine. Com seus vídeos, com suas técnicas. E com os ensinamentos da Helaine eu aprendi aonde eu estava errando e aonde eu podia melhorar. A Helaine foi a resposta que eu esperei a minha vida inteira. E desse tempo pra cá a minha vida é muito grande. A Helaine mudou a minha vida. Hoje eu entendo a autoresponsabilidade e o auto-amor. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Obrigada, Helaine Oríbees. Eu preciso dizer o quanto eu estou realmente muito feliz e emocionada com os comentários de vocês, com a participação de vocês, os relatos que estamos recebendo. Não posso continuar sem demonstrar aqui toda a minha gratidão e carinho. São milhares de vidas que estão sendo transformadas apenas aqui pelo Holocine, através dessas poderosas revelações, técnicas exclusivas que estamos entregando pra vocês. E olha que estamos só começando. Eu quero reforçar que é fundamental que você abra esse cadeado para destravar o seu campo quântico e chegar na vibração da matriz holográfica. A frequência da cocriação dos teus sonhos. No Holococriação, eu ensino 20 cadeados. Aqui você está aprendendo 5. 20 técnicas de meditações holográficas para destravar cada um deles. Então, imagina o empoderamento realmente que temos, né? Aqui nesse filme, nós estamos falando 5. E olha quantos mais existem que estão aí nos travando, né? O que vimos até agora foi para chegar até esse ponto. Aqui, onde você vai aprender a manifestar um novo padrão correspondente à frequência dos teus sonhos. Para isso, nós aprendemos lá no primeiro filme sobre como cocriar. No segundo, sobre o que eu faço de errado que eu não consigo manifestar. O Holocine é um verdadeiro test drive no poder do meu treinamento fechado Holococriação. Vocês estão enviando muitas perguntas a respeito do treinamento. Então, eu prometo que até o final do vídeo eu vou responder algumas. Mas no próximo episódio, eu respondo as dúvidas de vocês, tá bem? O Holocine, gente, ele antecede a abertura da sétima turma, que hoje é o mais avançado e completo treinamento em cocriação e alteração da realidade no mundo. O único que possui um método de reprogramação mental, DNA, celular e biológica. O único que possui uma técnica e um método para alterar a sua vida. E no final desse vídeo, eu também vou ensinar uma técnica simples para desbloqueio emocional. Uma provinha do que trabalhamos no Holococriação, que vocês já estão experienciando aqui, né? Eu tenho certeza que você vai amar, porque você vai entender, depois de tudo que aprendeu aqui, que memórias limitantes, crenças limitantes, são acúmulos de programações externas ruins, que foram inseridas em sua mente e precisam ser reprogramadas, purificadas. Eu não sinto dor, medo, desejo. É como se tudo que nos faz humanos estivesse sumindo. À medida que me sinto menos humana, todo esse conhecimento, sobretudo, física quântica, matemática aplicada, a capacidade infinita do núcleo celular, todo esse conhecimento está explodindo no meu cérebro. Eu não sei o que fazer. Então, você está me perguntando o que fazer com todo esse conhecimento que acumulou? Eu diria... Passe adiante. Essa energia pura flui do vazio, do vácuo quântico, que é o ponto onde ela chega para nós e precisa ser qualificada, conforme o que sentimos, pensamos, falamos e emanamos. Porém, dessa vez, de forma consciente, conscientemente, pois estamos no comando da reprogramação. Hoje eu vou te ensinar a criar uma nova assinatura vibracional para manifestar o seu novo e poderoso código de barras. Para quem não sabe, o universo faz uma leitura de cada um de nós. Dessa forma, né? Ele lê e interpreta a nossa vida através desse código de barras, essa assinatura vibracional. Então, se você tem um padrão vibracional elevado, vai colapsar eventos profundamente positivos. Certamente, vai experienciar amor, compaixão, sucesso, felicidade, alegria e muita prosperidade. Vai experienciar também dinheiro, contratos, vendas, amigos. Quer saber como que eu aprendi isso? Onde está escrito isso? Não está escrito em nenhum lugar. Pois eu fui desvendando todo esse ensinamento. Fiz esse estágio todo, essa experiência toda, passei por todas as situações, porque todos os meus pilares estavam destruídos. Eu era exatamente aquela pessoa numa morte em vida. Então, eu precisei juntar os meus pedaços, todos os meus pedaços, todos os meus pilares. Então, eu precisei reaprender, reestruturar tudo isso para poder sair dali. Eu percebo que naquele momento, quando eu realmente me entregava, que eu realmente não aguentava mais, era como se Deus me falasse. Eu sentia isso, de que espera mais um pouco, porque nós estamos te preparando. Porque você vai impactar milhões de pessoas. E hoje, quando a pessoa me diz o que ela está passando, eu sei. Eu sei o que ela está passando, eu sei qual é essa situação, e eu sei como ela sai de lá. O resultado que eu quero com que ele alcance, eu consigo levá-lo. Porque é como se eu falasse, o caminho é esse aqui, aqui está o mapa, eu fiz isso. Não contesta, vá lá e faz, não precisa acreditar em mim, segue esse caminho, porque eu sei. Eu demorei cinco anos para entender esse mapa, agora vá lá e faz. Esse filme traz conceitos totalmente relacionados ao poder pleno da consciência sobre a integração dos campos eletromagnéticos e a capacidade infinita de nós, seres humanos, para criar a própria realidade. Se você chegou até aqui, você está pronto para saber qual é a frequência que vibra os nossos sonhos. Então agora, eu vou apresentar para vocês a famosa tabela de consciência de David Hawkins, que eu estou falando sobre ela desde a primeira parte do filme. E aí vocês vão entender o que é a frequência alta, a frequência baixa, que tanto falamos. Essa é a tabela de consciência das emoções humanas. Eu vou explicar agora rapidinho, porque nós vamos falar bastante sobre ela no decorrer do filme, tá? Frequência da cocriação são frequências elevadas. Como você pode perceber, de coragem para cima, é o nosso campo de expansão. É quando começamos a despertar, expandir e iniciamos o processo de cocriação. Então, a cocriação da realidade, a manifestação dos nossos sonhos, vibra acima de 500 Hz. Sabe qual é a frequência da prosperidade? Amor e alegria. Mas eu vou falar mais sobre isso. Eu quero agora com que simplesmente você enxergue e você veja aquilo que falamos até agora. Frequências de contração. Lembra que falamos sobre culpa, depressão, julgamento, vitimização? Todas essas frequências, todas essas emoções, quando você vibra, quando você sente, quando você emocionaliza, qualquer uma dessas frequências de contração, você está contraindo. Você está regredindo. Você está evoluindo. Aqui está a prova disso. E aqui no meio, são as frequências neutras. É o nosso, a nossa neutralidade, nossa zona de conforto. Também vamos falar sobre isso. E acima, então, as frequências de expansão. Quando realmente iniciamos o fluxo do universo. Onde passamos a cocriar conscientemente os nossos sonhos e tudo começa a dar certo. E aí E aí E aí Obrigado.